Bem, a gente falando do blues, tocando essas músicas aí de grandes artistas, eu não posso deixar de analisar o grande compositor de blues dos anos 30, chamado Robert Johnson. E, segundo a lenda, ele foi até uma encruzilhada, começou a falar nas costas lá e vendeu a sua alma para poder se tornar o guitarrista mais influente de blues em toda a história. Morreu aos 27 anos de idade, gravou apenas 29 canções entre os anos de 1936 e 1937 e deixou um legado para a história da música, mas principalmente para a história do blues. Tudo que a gente tocou aqui até agora são influências lindas lá do delta do Mississipio, através das lavouras, das plantações, dos escravos, através de cantos de lamentos que eram passados de geração para geração em palavras árduas jornadas de trabalho dos escravos, das lavouras. Então a gente vai fazer um clássico, vamos fazer para vocês um clássico do Matthew Robert Johnson. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.